Olá pessoal, os sapos são animais anfíbios vertebrados que geralmente se encontram próximos a lagoas ou áreas de mato. Durante as filmagens ao retornar encontrei este sapo aqui, já está familiarizado. Ao contrário do que dizem de que o sapo seria um ser agressivo, de que urina nas pessoas e que sua urina causa cobreira ou cegueira. Pessoal, tudo isso é mentira. O sapo só urina quando realmente se sente ameaçado. E há muito tempo estou aqui filmando este bichinho bem próximo dele e de modo algum ele me agrediu. Pelo contrário, o sapo serve muito bem para o ser humano, pois alimenta-se de insetos que são inclusive nocivos para a vida humana. Ele com baratas, formigas, escorpiões, servindo aí para o equilíbrio ecológico. Eu fico muito triste quando vejo crianças das mais variadas idades quando encontram o sapo, só pelo fato de ser sua aparência e dele ser um ser pequeno, o ser humano tende a maltratar aquilo que ele não conhece. E o sapo, por ser um ser pequeno, de não muito boa aparência, as crianças metem pedra e acabam exterminando sem causa alguma um pequeno bichinho como este que nunca fará mal ao ser humano. Nunca se tem por aí notícias de que um sapo agrediu uma criança, agrediu a ninguém. Muito pelo contrário, as crianças que encontram o sapo e tendem a matar ele com pedradas, pauladas e, pasmem vocês, até adultos tendem a colocar sal por cima de um sapo. Nunca faça isso com um bichinho indefeso como este, porque parte da respiração dos sapos é através de sua pele e você fazendo isto pode desidratá-lo ou causar asfixia no animal. Lembre-se que o sapo é um repelente natural. Ele extermina os mosquitos, as baratas, escorpiões, ou seja, insetos que são nocivos à vida do ser humano. Por isso, você adulto, quando ver uma criança batendo, machucando, maltratando um sapo, não permita. Evite que extermine este ser que não faz mal ao ser humano de modo algum. Muito pelo contrário, o sapo faz bem ao ser humano. Ele é um repelente natural. É isso que faz bem ao ser humano de verdade. Não conseguem um repelente natural. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL